A paz do Senhor, meus irmãos, amém de todos os felizes, com Jesus, por mais uma oportunidade que nos conserta que estamos aqui. Você está feliz com Ele? Você é negativo? É um lugar que está? Amém. Você está no melhor lugar. Viu? Meus irmãos, aqui no culto, três minutos da semana, já é glorioso, a gente está na presença de Deus. Imagina se nós estamos com Ele ali no céu, viu, 24 horas a presença de Cristo, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai ser uma festa de morro, vai ser maravilha de Deus. Amém? Já estamos ensaiando aqui, porque temos certeza que um dia estaremos ali no céu com Jesus. Irmãos, pode-se assentar, vamos fazer rapidamente as apresentações, devido a Deus, nos espera, nos louvores, depois o convidado e também o pregador convidado para ministrar a palavra de Deus. Então, nós queremos justificar a ausência do nosso pastor, o pastor, o irmão Vardelay. O irmão Vardelay teve um problema com o seu caminhão e o seu transporte, o garante de Pílido, que está já isso, que está focado, e ele teve até guardado, quando você chegar ali, então teve esse transtorno, ele mandou assim a justificativa e as desculpas dele para uma igreja. Mas eu vou dar um abraço para os irmãos também, né? O pastor tem saudade da sua oferta, tem saudade da sua igreja. Mas, domingo, vamos estar ali no São Luís, justamente o irmão Vardelay, o pastor Paulo, todo o setor, não haverá culpa aqui, vai ser um culto ali no São Luís. Todo o setor estará convocado, ele vai estar no São Luís, nos confraternizando com a santa ceia mensal de março, não tem tantas colhegações, só em nossa sede do setor. Viu? Nós ia ter esse aviso final, mas nós estamos passando agora para os irmãos, tá? Gregos, como todos ali, os irmãos são amantes, em Deus, então, o irmão Vardelay convide com todos os irmãos para estar ali, domingo, às 19h, 7h da noite. O irmão Vardelay mandou avisar, se alguma irmã, ou algum irmão não estiver bem, se não estiver bem, deslocação ali, ele falou que vai estar alguns irmãos aqui na frente da igreja, tá? Às 6h30, às 6h30, às 6h40, alguns irmãos, quem sabe ele, que eu mesmo vou me notificar, alguns irmãos, né, vão estar aqui para inspirar as irmãs, né, irmã Mérida, se quiser ir com ela ali, irmãs ali, irmã dela, é, vamos ali, é, se é a que está ali que os irmãos ali são amantes. Amém, meus irmãos? Vamos lá, né? É, a igreja é essa mesma unida, né, passou por volta, vamos lá, então, para nos contratrizar e fazer parte da...